Fala, camada! Beleza? Esse aqui é também mais um vídeo rapidinho sobre o quadro Espaço Aberto que eu estou abrindo espaço pro pessoal, quem é inscrito no meu canal e tal e por fim... Sai daqui, musqui! E por fim, vai ter vários vídeos como já teve, por exemplo, o do Jefferson do canal Linux Tips teve o Anderson que está explicando sobre a parte de games na parte, seja de comercialização dos jogos, parte comercial e desenvolvimento iniciamos a parte de desenvolvimento na parte de áudio vamos entrar na parte de joystick, na parte de vídeo e na parte de motores de desenvolvimento dos jogos então assim, vai ter também outros vídeos como o sistema de arquivos ZFS que já estamos planejando, o slide já está pronto vai ter entrevista com outro pessoal, por exemplo, o Flávio Dicas vai aparecer por aqui também vai ter com o pessoal do Boteco Open Source vai ter com o Tales, que é o escritor desse livro aqui eu espero que o Bruno apareça também, que vai ser legal, que é o Bruno do Big Linux e vai ter muita coisa pela frente é bom que isso me dá tempo de pensar e preparar mais artigos que eu já estou escrevendo só que isso me dá tempo de ir preparando mais coisas e por fim, eu espero que com isso eu consiga atingir, talvez, ter dois vídeos por semana fora o resumo do Tuxico, que eu espero trazer de volta aqui para o canal também beleza? isso aí, um abraço, falou! tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.